Aquele moletão insano, a camisa descolada ou até mesmo o boné que você tanto queria pode ser encontrado na Player 7, sabe por quê? Lá eles personalizam tudo da forma que você desejar, então não perde tempo, corre na descrição e já faz o seu pedido. Desde florestas assombradas, as cidades movimentadas, o mundo aberto tem sido um estilo de jogo bastante venerado pelos gamers. Então é hoje que a gente vai conhecer essa jornada mais de perto. Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli e hoje jovens é aquele grande dia de ficarmos aí por dentro de jogos incríveis que você pode jogar no seu PS4. Sim, hoje eu trago pra vocês os 50 melhores jogos de mundo aberto que já foram lançados pra você poder apreciar no seu PS4 antes de pensar em partir pra próxima geração. E fica ligado que em breve eu vou fazer um vídeo também relacionando o Xbox One e outras plataformas, tá? Então bora lá porque o vídeo só tá começando. Pra começar, falando de mundo aberto, é óbvio que a gente vai lembrar do jogo mais bem sucedido de todos os tempos, né não? Caraca, mano, eu nunca vi tanta coisa pra se fazer em um jogo como em GTA V. E o mais insano disso, galera, é que o jogo ainda traz conteúdos novos frequentemente. E claro, né, você deve saber, GTA V é aquele tipo de jogo que traz uma quantidade de feitos criminosos e um potencial alucinante com cada centímetro do mundo do game, cheio de NPCs pra você manipular, missões pra fazer ou se decidir, só ficar zoando, né, e destruindo tudo por onde for. O jogo total conta com mais ou menos 80 horas de jogatina, terminando todas as missões secundárias e a sua campanha. Com 167 horas de jogatina, esse faz parte da classe de jogos que você é praticamente obrigado a conhecer, tá? The Witcher 3 Wild Hunt traz o nosso querido Geraldão, que tá disposto a cobrar cada centavo pelos credores desse universo. E ainda mais sedento, né, por sangue, quando o assunto é monstros e outras criaturas sobrenaturais que rondam o mundo de The Witcher 3. Apesar de tantas concorrências à altura, The Witcher 3 Wild Hunt chegou mostrando que não é só igual a alguns, mas sim, melhor que muitos outros jogos de mundo aberto e talvez um exemplo crucial pros futuros dos games de mundo aberto. Chegou o momento de lembrar que o Oeste Selvagem tá praticamente por um fio e você tá lá pra ser a última ponta desse fio a ser arrebentada. Red Dead Redemption 2 é a pitada de ouro da era agonizante de cowboys e foras da lei, sendo não só mais um jogo de mundo aberto também, mas talvez o melhor jogo de mundo aberto já feito nos últimos tempos. Além de ser um dos melhores jogos do Playstation 4, Horizon Zero Dawn é também um dos títulos mais originais já lançados desde Bioshock, pode acreditar, tá galera? O game acontece em um mundo pós-apocalíptico repleto de tribos que caçam robôs em uma paisagem exuberante. E controlando a personagem Eloy, o jogador vai se deparar com robôs hostis e tentar descobrir os mistérios por trás das grandes ruínas esquecidas. Horizon Zero Dawn é um game brilhante que vale muito a pena conferir e leva até 50 horas pra ser terminado. Com o lançamento um tanto quanto desagradável e sinceramente inesperado, pelo menos na minha opinião, temos No Man's Sky, que traz atualizações frequentes, deixando o jogo cada vez mais da hora, hein galera? É impressionante ver como que o No Man's Sky mudou tanto, mano, desde o seu lançamento. Só pra se ter uma ideia, com tanta atualização, o game agora conta com 30 horas de conteúdo de história principal, novas tradições, novas naves, uma quantidade nova de fauna e flora e muito mais. E esse faz parte de um daqueles jogos que nasceu ferido, mas tá totalmente renovado e com muita coisa bacana pra gente aproveitar. Uma coisa que você deve saber é que o mundo de Skyrim não vive em torno de você, tá? Muito pelo contrário, mano. Em algum lugar nas florestas obscuras do game pode existir um necromanche tentando dar vida a um esqueleto e ao mesmo tempo você pode se deparar com um bando de saqueadores tentando enfrentar um gigante ou entrando numa vila pra tentar roubar o povo de lá. Enfim, The Elder Scrolls V Skyrim é um dos feitos de mundo aberto mais impecáveis da geração passada e ainda assim com o seu jogo remasterizado. Ele consegue atingir muita concorrência da atualidade, tá? Se você é apaixonado por jogos de mundo aberto e não conheceu Skyrim, você tá cometendo um erro grandioso em não jogar essa pérola que contém mais de 230 horas de jogatina. Seu mundo que era surpreendentemente colorido agora está praticamente ressurgindo, né, de uma decadência radioativa e o pior, seu bebê foi tirado dos braços da sua esposa e agora você precisa encontrá-lo. Fallout 4 é um jogo extremamente tentador pra ser ignorado por muito tempo, hein, galera? E, sem dúvidas, é um dos jogos mais incríveis que eu também já pude jogar nessa geração de consoles. Explore uma casa mal-assombrada ou apenas saia saqueando o que você vê pela frente nesse que é uma opção de mundo aberto maravilhosa pra se jogar no PlayStation 4. Quando se trata de Assassin's Creed, a Ubisoft não se contém, né, galera? Caraca, é muito Assassin's Creed. Mas esse é situado na Grécia Antiga e agora você tem a opção de controlar Alexios ou Cassandra, que são mercenários e irmãos prontos pra negociar qualquer espada pra Atenas. Assassin's Creed Odyssey é realmente uma obra de arte notável e rico em histórias que se entrelaçam afetando a totalidade do mundo grego antigo. E sim, o mundo aberto de Odyssey é fantástico, galera, e um dos jogos mais lindos que eu já pude presenciar nessa geração de consoles. O mundo pós-apocalíptico dominou o gosto dos gamers em jogos de mundo aberto, hein, galera? E, claro, quando Days Gone estava sendo feito, a desenvolvedora sabia perfeitamente disso. E no game a gente controla um cara chamado Deacon, que é um ex-veterano do exército americano, mas, infelizmente, agora se tornou um ilegal e caçador de recompensas pela vida. O jogo se passa dois anos depois de uma pandemia global que matou quase todo mundo e transformou milhões em infectados chamados Freakers. Days Gone não é um simples jogo de mundo aberto com um monte de zumbi pra você matar, não, tá, galera? Ele prova ser muito mais do que isso. E pra você descobrir de uma forma ainda melhor, é só jogando essa obra de arte. Um clássico conto policial de Hong Kong sobre engano e investigação secreta. Sim, galera, estamos falando de Sleeping Dogs. E pode acreditar, esse jogo tem muito mais do que se parecer com GTA. Hong Kong possui um conjunto brilhante de atividades e o jogo também apresenta um sistema de combate de artes marciais que vai muito além de combate corpo a corpo visto em outros jogos em terceira pessoa. Se ainda não o conhece, vale muito a pena conferir a história intrigante e o brilhantismo visto em Sleeping Dogs que, por sinal, contém a sua versão definitiva pra geração atual. Um dos melhores jogos de 2017, Shadow of War, traz um combate bastante semelhante à série Arkham, uma grande região pra ser explorada e o pioneiro sistema Nemesis. Continuando os acontecimentos de Shadow of Mordor, esse RPG de mundo aberto traz o protagonista Talion, que possui várias habilidades naturais e também habilidades fornecidas pelo espírito do elfo Celebrim. Com quem ele divide o seu corpo. Esse mundo aberto é bastante extenso e explorável, se tornando também um game muito da hora pra gente conferir no PlayStation 4. Existe uma dúvida grande entre gamers sobre The Elder Worlds que é o seguinte, galera. Se você gosta de jogar RPG e gosta de ver bastante missão secundária, você vai adorar esse jogo aqui. Agora, se você focar demais só na história e ignorar as missões secundárias, é provável que você fique entediado muito rápido nesse jogo, tá? De qualquer forma, The Elder Worlds provou ser um dos jogos de mundo aberto mais promissores e brilhantes da atualidade. E uma coisa interessante é, se você gosta da pegada Fallout, ele tem semelhanças grandiosas pelo simples fato de ser feito pela mesma equipe por trás de New Vegas. É isso, galera. Esse, na minha opinião, foi um jogo que eu gostei demais e que me prendeu por boas horas de jogatina. Compartilhando os primeiros passos do PlayStation 4, Infamous Second Son, na verdade, veio mais como uma demonstração técnica do console. Mas, então, o jogo se tornou mais do que isso, tá? A Sucker Punk fez um trabalho incrível nessa aventura de super-herói, que oferece níveis notáveis de liberdade pra escolher. Entre vários poderes, o jogador também pode voar pelos ares, correr pelas paredes e disparar raios ardentes nos inimigos. Infamous Second Son é um jogo brilhante feito pela mesma empresa por trás de Ghost of Tsushima e consegue te prender tranquilamente com uma boa história e um visual deslumbrante. O momento agora é assumir a missão que vai contra todos os princípios da seita religiosa chamada Edensgate. Far Cry tá cada vez mais dinâmico e no 5 não é diferente, tá, galera? Aqui a gente vai lutar contra um grupo de bandidos que acreditam que o juízo final vai acontecer graças a Joseph Sid. Ao contrário dos outros Far Crys, você pode acessar a região inteira logo assim que você termina as missões de tutorial. Far Cry, sinceramente, pra mim já é um tipo de jogo da hora de conferir. E o 5 faz jus a tudo isso também e, sinceramente, eu preferi esse do que o New Dawn. Abordando a conhecida temática pós-apocalíptica, temos Dying Light, que traz um sistema de parkour permitindo, né, que os jogadores realizem diversas ações, como escalar, pular de telhado em telhado e muito mais. Vasculhando o mundo aberto do game, você vai em busca de suprimentos e tentar também fabricar algumas armas para se defender da crescente população infectada. Dying Light é um mundo aberto bastante interessante, que vale também muito a pena conferir e que, inclusive, já foi anunciado a sua sequência. Como na maioria dos jogos de mundo aberto da Ubisoft, galera, o Ghost Recon Wildlands traz uma história bem da hora que pode também ser ignorada caso você queira viver de exploração, né, e ações sem compromisso. Uma coisa importante que você deve lembrar é que o trabalho em equipe nesse jogo é bastante importante, apesar de também saber que você também pode jogar tudo pro alto e sair atropelando seus amigos, tá? Enfim, Ghost Recon Wildlands é uma opção incrível e bastante atrativa em mundos abertos no PlayStation 4 e, na minha humilde opinião, ele atropela o Breakpoint. Entrar num ambiente pregando bala em todo mundo, chamando a atenção de todo mundo é uma coisa que nem todo gamer gosta, tá? Então, é por isso que você precisa conhecer Metal Gear Solid V Phantom Pain. É impressionante o sistema de liberdade que o jogo te oferece, principalmente ao fato de estarmos falando de um jogo de mundo aberto. E apesar de muita exploração e inimigos iminentes, não pense que você vai ficar fazendo a mesma coisa todas as vezes contra o inimigo, tá? Afinal de contas, eles se adaptam se você começar a usar a mesma abordagem. Além disso, o game conta com um sistema de clima dinâmico fantástico, que complementa os pontos qualitativos de Metal Gear 5 Phantom Pain. Lançado no dia 7 de setembro de 2018, Marvel Spider-Man foi um dos jogos mais esperados daquele ano. A gente sabe que o mundo de jogos de super-herói tem sido uma decadência tirando o Batman, né, galera? Então é muito fácil dizer que Spider-Man traria, talvez, preocupações. Mas quando o jogo chegou, a gente percebeu que o Batman arrumou um concorrente de peso. E o melhor, a gente descobriu também que o mundo dos super-heróis nos games tava prestes a se tornar cada vez melhor se continuasse desse jeito. Marvel Spider-Man é magnífico e vale cada minuto jogado. Então aproveita enquanto é tempo, porque é bastante fácil encontrar o jogo por um preço muito acessível atualmente. Totalmente diferente do primeiro jogo, Watch Dogs 2 é praticamente um playground cheio de cores e gadgets de alta tecnologia. Como na vida real, conquistar seguidores significa tudo pra sua organização secreta de hackers. São Francisco nunca mais será a mesma quando você pode invadir o telefone de outras pessoas, instalar caos elétricos ou geralmente fazer o que bem quiser. Sim, galera, o Watch Dogs 2 saiu pra diversas plataformas e também é uma ótima opção pra gente conferir no PlayStation 4, sendo também, galera, que o primeiro Watch Dogs é um jogo muito da hora também que você também pode jogar no console. Eu poderia citar um dos jogos lançados na coleção Arkham, mas é indiscutível, né, galera, que todos eles são épicos. À medida que a geração de games avança, Batman se torna ainda mais impecável e continua sendo um dos jogos de super-herói mais incríveis já feitos ao lado do Marvel Spider-Man que eu citei agora há pouco. Enfim, pra quem é ou não fã de Batman, o jogo consegue entregar algo incrível que vale muito a pena a gente conferir no console da Sony. Enfim, galera, essa é a lista dos insanos jogos de mundo aberto que você pode jogar no seu PlayStation 4. Lembrando que temos vários outros jogos legais também pra gente jogar no console, como o Conan Exiles, o Mad Max, Rage 2, Dragon Age Inquisition, Subnautica, Kingdom Come Deliverance, Forza Horizon 4, Mountain Blade Bannerlord, Eleanor, Borderlands 3, Far Cry 4, Nier Automata, Fire Cry 3, Death Stranding, Assassin's Creed Black Flag, The Division 2, Monster Hunter World, Remnant from the Ashes, Ark Survival, Judgment, e muito mais, tá galera? Se eu esqueci de alguma lenda, já deixa aí nos comentários pra galera ficar antenada também, né? E se você tiver alguma recomendação, comenta aqui embaixo também pra gente poder compartilhar jogos incríveis pra gente jogar no console da sonha, beleza? E claro, não pode esquecer daquele joinha no vídeo que ajuda demais o crescimento do canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí